E aí, cara! Acabei de ganhar isso aqui, ó. Acabei de ganhar, não. Acabei de trocar por isso aqui. Acho que é aqui, ó. Puto tudo nisso aqui, ó. Isso aí. Só não, tá aqui embaixo. Tudo isso aqui, ó. Troquei quatro vezes. Troquei quatro vezes. Agora tá lascado, né, galera? Porque não tem mais como pegar essas bolinhas pra trocar. Nem panda eu tenho pra pegar esses bichos dele. Ah, pra tu pegar esse aqui, né? Esse aqui, ó. Muito bom! Eu vou gastar logo tudo porque é coisa pra se gastar. Não gasto papar, não. Vem logo de primeira. Vem aqui o cabelo. Os cabelos aqui. Deixa aqui. Vem a cara do meme. Deixa isso aí. Vem logo aqui. Pronto. Pronto. Gastei tudo. Pronto, galera. Coisa pra se gastar. Coisa pra se gastar. Não gastando, não. Não gastando, não. Estou não gastando, não. Não gastando, não. Ó, cara aí, ó. Vai, menina, menina. Vai, menina, menina. Tem um... Aquele. Sim, então, vamos lá. Você está pegando ele também. Tem um bicho do... Tem um bicho do... Fá que você deixa mais massa, isso aí? Olha o bicho, velho. e aí e aí e aí a cara tudo é isso aqui ó não deixa essa menina só acabou não deixa assim tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora vamos só pegar do que me lançando a arma royale, tenta pegar esse carro. Porque é burro assim mesmo. Eu buguei. Eu sou hack, galera. Mentira, como sou eu. Eu não tenho ideia nisso, não. Será que eu estou aqui? Aqui. 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 Aqui não, é que eu fiz um bug, velho. É hack, tem medo. Vamos pro cara, tá aí dentro. É anético, cara. É anético. Olha lá, se o carro funciona, é que nem eu dá lá. Tá bugado, minha anético. É o carro. É o carro funciona. É, o carro funciona. Olha aí seu sorraque, olha aqui Tá vendo aí? Olha aqui não, meu saco Olha aí, tá pegando pro estudo Ok, legal Deixa eu só fazer isso aí Tô com cem reais, já não Tem mais Olha lá E o pão Ah não, velho, tô levando um pouco. Ah, velho, tô levando um pouco. Pai aqui, aqui. Pai, pera, velho. Então, ela já vai deixar o celular, tá ligado, velho? Isso é lá, compara, tia, compara-sa. Isso é lá. Isso é lá, velho, rás, pra mim. Ah, isso é lá, não é? Isso é lá, mentira, vamos lá, tá? Ah, mentira, vamos lá. Isso é lá, viu, cá, papai. Mano? Cara, é pra quê? Isso, gente. Achei que era meu amigo, tá ligado? Por isso que eu matei dele. Cara, é doido. Tá mal, olha o que eu vi aí com o cara, ó. Isso, é bugado. Pessoal, ela travou e ele não queiu, ó. Sério, velho, não sei o que tá acontecendo aqui, eu sei lá, velho. Eu tinha que jogar, agora, bem lindinho, entendeu? Isso, cara, vai tudo por ali. Ah! Achei que era meu amigo de novo. Sabe? Tá, tá. Não tirou morrer, sabia, velho. Tá vendo? Eu acho que é meu amigo, pô. Eu acho que é meu amigo e eu não atiro, velho. Nossa, eu cato ali. Só me não me lembro. Tá vendo? Só me não me lembro. Eu acho que é meu amigo. Tome. Tome. E só sai E um tiro A gente tá vendo mais capas aqui, porque eu tô travando. Pronto, vocês só vão ver aqueles dois capas aqui, lá. Seguinte e seis, um, dois. Até que eu me lembrei deles três, velho. Do nome também, mano. Porque, você viu aquele palhaço ali? Eu achei que eu era mal menino. O que eu vou colocar ali? Tá aqui atrás. Vou colocar gel aqui, porque... Tem uns caras que são balancinhos. Os caras não tem medo. Colocando gel bem ali, mano. Dá um rito aí. Dá um rito aí. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Todo, 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 todo. Mano. O que é que eu quero? Eu quero todo mundo aqui. Vou arregaçar esse pula da mãe. E o que é que eu quero é, galera? Depois de dois capas, eu só fiz, né? Sala, tudo empréstimo. Eu quero um iPhone. Olha, gata, eu tô querendo uma ruim de coisa, velho. Tô querendo um iPhone. Tô querendo não entrar pra lá, áudio. Mas é meu pra que eu tô vendo. Ele tem três anos, eu tô beitando. Não, eu e o Tôzinho são do que... Claro, eu não tô no livro do Tôzinho. Não, eu acho que pode usar o nosso. Porque eu vi o Pará. Não, eu e o Tôzinho são do Tôzinho. Não, eu e o Tôzinho são do Tôzinho. Tá travando, velho. Você não tá aqui pra fazer assim, ó. Se eu pulo, eu tô com a minha manjeira. Não, velho. Ele buga, mesmo. Não, se eu se ele bugar. Se eu quiser tirar, velho, não. Não, se eu quiser tirar. Não, se eu quiser ganhar uma arma, né? O cara vem no bufete, tá maluco. Tem uma, dois capas aí, desse tipo, tem uma na mente. Deitado. Mas em pé tem uma capa também. Esse até tem. Cadê tu tá vendo tudo de cima? Ah, é, eu ensino. Despeito, só não tem um... Não, tem uma nação. Molinho. Então, tipo, não dá pra calma. Você já tá comendo, né, Leliana? Não, vó. Vou comer. Tô gravando o vídeo aqui e não fala comendo. Tô comendo, né? Tô comendo aqui. Deixa o cachorro aí. Já, já, olha lá pra chamei. Olha o cara aí no aqui, ó. Olha o cara aí no aqui, ó. Olha lá isso, meu. Isso não tá da jabe, né, Leliana? Deixa eu procurar de tudo. Deixa eu procurar de tudo. Agora é mais não.